E aí, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre um filme muito legal de 88, que é As Aventuras do Barão de Mauthausen, que é um oficial alemão que existiu mesmo, e também esse nome dá origem à Síndrome de Mauthausen por Curação, que é quando a mãe acaba inventando doenças para o filho dela, que eu já falei em outros vídeos aqui do The Act e do Fuji. Então, esse filme, sim, é muito legal. Eu também vou assistir um de 43, que foi feito pelos nazistas, que também deve ser bem interessante. Esse eu não consegui terminar ainda. Mas é um filme, assim, muito divertido, que no começo eu pensei, ah, será que vai ser tão legal assim? E ele te prende, ele tem tantas aventuras, é um filme longo, mas tem muitas aventuras, acontecem muitas coisas legais. O filme tem um elenco, assim, sensacional, que é com a Uma Turman, o Robin Williams, que eu fiquei assim, ah, eu não acredito que tenha até ele, o Jonathan Price, que ele fez também, fez o pai da Elizabeth no Piratas do Caribe, e tem também o integrante do Monty Python, que é bem engraçado, que é o Eric Eadley. Então, esse filme, assim, ele tem tudo para dar certo e deu muito certo. Na época, foi fracasso também, porque as pessoas não gostaram muito, mas agora eu também considero ele um filme bem legal, assim, bem cult, bem divertido. E a questão do filme é o que ele realmente fala, e tudo que procurar sobre esse barão é isso. É inspirado num livro de umas aventuras desse tal barão, e aí ele tem várias aventuras, que são coisas, assim, muito espetaculosas, muito, que não tem como existir, mas acontece ali com ele, e ele vai mostrando como realmente as coisas que ele contava aconteciam, e é tudo muito divertido, tudo muito empolgante, assim, é um filme sensacional de assistir, assim, é muito divertido. O elenco, claro, que ajuda bastante, né, mas é uma super produção muito legal, vários efeitos especiais muito bons também. É um filme bem divertido.